Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje ele é curto, é um vídeo bem curtinho, pequenininho, só para notificar vocês, para quem vai ter essa oportunidade de comprar uma PCP top, toda pronta. Eu estou anunciando a minha Cript à venda pessoal. Pessoal, vou colocar ela à venda. Eu vou mudar de PCP. E ela já vai, ela vai nessa bolsa, essa é a bolsa dela. Certo pessoal? Ela vai com essa bolsa. Ela tem nota fiscal. Tocou dois xerox aqui da nota fiscal. Nota fiscal. Tem todos os O-Rings dela. Aqui é a vista explosiva da arma, que você vê todos os O-Rings, ver tudo. Se a pessoa precisar, eu tenho tudo isso. Eu tenho todos os O-Rings dela, todos os O-Rings. De HPA, de tudo eu tenho. Todos os O-Rings. Isso aqui não faz parte não. Isso aqui estava aqui. Pronto. Todos os O-Rings, nota fiscal, está tudo aqui. Todos os O-Rings. Nota fiscal. Aqui é a nota fiscal da arma. Vai tudo, tudo certinho. A arma também eu vou dar também. Vai a caixinha de Slug, vai. E ela vai cheia de Slug, viu? Vai mais de 500 Slug. Quem comprar vai receber essa caixinha cheia, é cheia pela boca de Slug. Certo? Vai essa caixinha junto aqui, ó. Essa caixinha vai junto com a arma. Luneta não vai, pessoal. Luneta não vai. Nem luneta, nem o bipé. O bipé nem meu, ué. O luneta não vai. A luneta não vai. E nem o bipé vai. Vai o trilho. O trilho que está nela vai também. A arma está perfeita, como vocês sabem. Vai também, que já é dela mesmo. Vai dois magazines. Dois magazines original. Dois magazines original. Vai também. Certo? A luneta também não vai, não. Silenciador vai. Silenciador já vai nela, já. Tá? Eu só vou tirar a luneta. A luneta e o bipé aqui. Pronto. Porque o bipé não é nem meu. É de um amigo meu. Aí ela vai com a bolsa. Bolsa. A caixinha cheia de Slug. Dois magazines. Nota fiscal. E todos os O-rings da carabina. Eu tenho todos os O-rings da carabina. Ela vai estar à venda. Vai estar aparecendo no meu WhatsApp aqui na tela. Pra quem quiser, é só entrar em contato comigo. Certo? Aí a gente vai falar sobre o preço. Não vou falar preço aqui, não. Não vou falar preço aqui, não. Preço, você vai conversar comigo. Eu vou falar o preço dela. Você entrando em contato comigo. Aí a gente... Pra fechar negócio. Tá certo? Carabina tá toda pronta. Pronta pra atirar, já. Só pegar, colocar Slug e atirar. Não tenho o que fazer nada nessa arma. Eu tô atirando com o Slug de 27 com ela. Esses Slug que tá aqui. É de 27. De 27 a 285 metros por segundo. Se você não quiser atirar com o Slug pesado assim. Você pode atirar com o Slug de 25, 26. De 25, do jeito que ela tá aqui. Ela já vai atirar numa velocidade sem mexer em nada. Você já atira 300 metros por segundo, viu? Ela já vai dar isso aí. Uns 300 metros por segundo. Com o Slug de 25. Sem você mexer em nada. Só pegar o Slug e colocar. Ela já vai tá com essa força. Reguladora dela só tá com 120 bar, pessoal. A reguladora. Tá regulada só a 120 bar. E ela com essa força todinha. Cilindrão de 700 cc. É o maior cilindro que tem hoje no mercado, né? Pra colocar IPCP. O cano é online. Superior de 700. O sobrecano de fibra de carbono. Silenciador do Davidson. Já personalizado. Pré-câmera grande. Tudo, tudo bem certinho. Tudo bem organizado assim. Certo? O vídeo era esse. Pra quem tiver interesse. E pegar uma arma já toda prontinha. Toda pronta pra tirar Slug, pellets. Com muita força. Vocês já viram aí os vídeos que eu tenho no canal. Tudo com essa arma. Eu pensei muito bem antes de anunciar, pessoal. Que essa arma é fantástica mesmo. Essa arma tá preparada a dedo mesmo. Preparei ela. Preparei ela com bastante cuidado. Com... Com muito cuidado mesmo. Com muita dedicação. Muita dedicação pra chegar no resultado que... Que ela tá, pessoal. E... Eu quero deixar ela pra ela... Ficar aí pra um inscrito, né? Do canal. Deus queira quem compra é um inscrito do canal. Porque... Pra ele... Usufruir... O tanto que eu... Usufruir dessa arma. Porque essa arma é... É fantástica, viu? Fantástica mesmo. Não é porque é minha não. Mas você já vira o resultado dela. Essa arma é fantástica. Fantástica mesmo. Tá toda bem cuidada mesmo. Precisão muito boa. A... O... 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 O tubozinho por dentro que pega o line de fibra de carbono. Já tá aqui. Tá dentro, viu? Toda organizadazinha. Toda prontinha. Aí quem quiser... Só entrar em contato, viu? Pra adquirir essa... Essa joia aí. Isso aí é um... É um sonho de consumo. Porque você... Você sabe que... Quem pega uma PCP... Tem que mexer em... Uma coisa, outra. Mesmo se você comprar uma zero. Na caixa. Uma zero da caixa. Você vai mexer nela. Você vai mexer nela. E essa daqui você não tem mais o que fazer nela não. A não ser botar chumbo e atirar. Carabina toda perfeita. Toda funcionando. Tudo normal. Tudo perfeito. Essa arma nunca emprestei a ninguém. Essa arma só quem pegou nela fui eu. Viu? E tá aí pra vocês. Quem quiser entrar em contato. Meu WhatsApp vai tá aqui na tela. E eu boto o WhatsApp aí nos comentários também. Pra... A gente negociar e fechar o negócio. E eu mandar ela... Mandar ela pra sua casa. Valeu, pessoal. Bons tiros. E fique com Deus. O canal não vai acabar não, viu, pessoal. O canal não vai acabar não. Só vou mudar de arma, viu. Só vou mudar de arma. Eu vou... Vou partir pra outra arma. Pra... Pra mim ver. Eu não sei ficar muito parado não das coisas não. Vocês sabem. Vocês sempre estão mexendo com uma coisa e com outra. Aí vou... Vou mudar. Valeu. Boa noite.